Olá, bem-vindos. Eu estou com o transformador flayback para testar. É muito comum, surgem algumas dúvidas para saber se as bobinas estão funcionando ou não. Aqui eu tenho um diagrama dela. Esse transformador tem bobinas primárias, vários bobinas, um núcleo de ferrite e uma bobinas secundária, onde tem ali a saída do negativo e um diodo na saída do positivo. Temos aqui também o outro lado, a parte de baixo do flayback. Cada um desses pinos aqui, cada par deles corresponde a uma bobina. Elas podem ter de 0,7 a 1,4 ohms, depende muito da bobina. E também há um capacitor, mas não vamos falar dele. É um capacitor de estabilização da tensão de screen, que é a tela e o foco. Nós vamos focar só nas bobinas. Aqui eu estou com um diagrama esquemático da televisão. Esse não é um diagrama dos melhores que eu encontrei, porque ele está um pouco embaçado, está difícil de enxergar. Eu tive dificuldade até para enchar o diodo dele aqui, o negativo. Aqui temos as várias bobinas, as primárias e a bobina secundária. Esse diagrama já está um pouco melhor. Eu destaquei ali na lateral direita o diodo junto com a saída. Aqui temos a saída da bobina secundária, ou pino 1 e pino 2. E como o flayback trabalha em corrente contínua, nós precisamos de um diodo na saída e um negativo. Vamos colocar na escala de resistência e continuidade para testar as bobinas. Vou começar com esse transformador aqui. Ele já está bastante velho, mas ainda funciona. Fazendo teste de continuidade aqui, nós detectamos entre as bobinas que está que tendo continuidade e não deveria. É como eu te falei, cada bobina deve dar 1.7 ohms ou 0.4 e não continuidade. Para o segundo teste, vamos usar uma fonte de 12V. Para esse segundo teste, vamos colocar a escala do multímetro em 20V, corrente contínua. Vou fazer o teste aqui, ver se a bobina secundária tem que ter o terminal negativo no negativo do multímetro. E o positivo do multímetro na saída da bobina secundária. O positivo da fonte a gente conecta em cada um dos pinos. Sem a placa seria ainda melhor. Temos que dar um valor aqui de aproximadamente 100 milivolts. Aqui. Já encontramos ele. É esse aqui mesmo. Está dando 70 milivolts. Vamos testar nesse outro transformador também. Vamos ver o valor que ele vai apresentar. Normalmente temos que tirar da placa, senão acaba não dando certo o teste. Muitas bobinas às vezes dão um valor bem baixinho ou quase nada. Mas ele tem que apresentar um valor mais alto. 90 milivolts, quase 100 milivolts. Então, isso indica que é a saída da bobina secundária. Esse é o transformador também. Se não apresentar valor de tensão é porque a bobina se rompeu. 80 milivolts. Isso indica que esse é o pino que a gente quer. Agora vamos testar as bobinas de regulagem de screen, de tela e foco do transformador. Mantemos ali a ponteira positiva no negativo, no negativo do playback que a gente identificou. E a positiva no cabo de screen do transformador. Está variando o valor até 6, de 6 volts a alguns milivolts. 5, 4 milivolts, 4 volts. Está variando mais ou menos o valor. De 4, 5 volts a alguns milivolts. Sim, indica que a bobina do screen está funcionando. Agora do foco, ligando o cabo positivo no cabo do foco. Mantendo a ponteira positiva da fonte ali no negativo. Vai ser o único lugar onde a gente consegue encontrar a bobina para medir. Também não dá certo se inverter as ponteiras do multímetro ou da fonte. Tem que seguir sempre o negativo e o positivo ali. Para poder o teste da cela. Vai gerar o potenciômetro dele. Deixei o multímetro meio escuro ali, não dá para enxergar direito. Está dando para ver aqui, está dando uma variação ali. A variação dele é bem menor. É difícil de perceber. Mas está variando um pouquinho. Quer dizer que o potenciômetro dele também está funcionando. Agora para completar, vamos fazer um teste com esse transformador aqui também. Eu já usei ele para alguns testes de alta tensão. Ele funciona perfeitamente. Vou testar aqui e encontrar a saída dele. Através das bobinas. Com o positivo aqui. Ah, encontramos. 100 milivolts. 100 milivolts. 110 milivolts. Isso quer dizer que esse é o negativo. É onde a gente liga aí, ó. A saída do transformador. Para fechar, vamos para um teste prático. Onde a gente vai ligar aqui uma fonte direto no transformador e gerar uma alta tensão. E confirmar que a saída da alta tensão vai entrar pelo negativo do playback. Dá para ver que nenhuma bobina, para gerar alta tensão, vai dar continuidade por essa aqui, ó. É negativo. Então foi isso, obrigado por assistir e até a próxima. E aí Obrigado.